E a gente muda um pouco de assunto agora, é que o prefeito Edinho Araújo anunciou nesta sexta-feira a demissão da presidente da EMURB, Vânia Pelegrini. Ela caiu em meio a escândalos envolvendo o contrato irregular de criação do aplicativo Área Azul Digital. O pedido de exoneração do cargo partiu da própria presidente da EMURB de Rio Preto. Vânia Pelegrini entregou a carta ao prefeito Edinho Araújo, que aceitou a demissão. Eu acho que para dar lisura, inclusive, a todo o processo, é melhor esse afastamento, é melhor essa exoneração. Pela manhã, Vânia esteve na Câmara para dar explicações sobre o caso que não foram suficientes para impedir o pedido de uma abertura de CPI. Durante quase uma hora, ela esclareceu alguns pontos e confirmou que sabia que o dono da empresa, vencedora da licitação, é marido da funcionária exonerada Roberta Nunes Ferreira Costa. Uma sindicância também foi instaurada na EMURB, para apurar todas as irregularidades na licitação e implantação da Área Azul Digital. Os episódios ocorridos que são do conhecimento de todos, a Vânia ouve por bem de me apresentar essa carta de exoneração. E eu aceito, lamentando. No lugar de Vânia, o secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua, assume a direção da EMURB provisoriamente. Ele quer que eu faça realmente um levantamento completo da situação da EMURB, e nós vamos dar sequência, sim, no processo de implantação da Zona Azul Digital. Obrigada. Obrigado. Obrigado.